Notícia urgente pessoal, a rede de supermercado Dias decide fechar lojas em todo o Brasil. É isso aí, a rede de supermercado Dias anunciou em suas redes sociais e algumas mídias que fecharão 343 lojas em todo o Brasil. Só vai permanecer em São Paulo. Segundo as informações aqui, de acordo com a empresa, serão mantidas 244 lojas no estado de São Paulo, onde a maioria dos negócios brasileiros delas estão localizados. Por outro lado, a decisão envolve o encerramento de 343 lojas e o fechamento de 3 armazéns, como resposta ao presente resultado negativo do dia a dia do dia no Brasil. O objetivo é tornar a operação viável, fazendo parte de um plano de ajustes de companhia. Então, se você trabalha nessa rede de supermercado ou pretendia trabalhar nessa rede de supermercado, fique sabendo que você só vai conseguir ter a tua chance se você mora em São Paulo. Se mora em outro estado, pode desistir. Tente a outra outro supermercado, porque você não terá mais a rede de supermercado Dias aí na cidade onde você mora. Ok? Se você gostou dessa notícia, se inscreve nesse canal, deixa o teu like pra alcançar o maior número de pessoas possível, tá? E não esquece de acionar o sininho para não perder as próximas dicas e aulas aqui do canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo.